A moda atual está toda uma releitura dos anos 70, né? E o tamanco, então, não podia ficar de fora dessa tendência, né? Veio muito forte, recebemos vários modelos de tamanco. Esse modelo é da Tabita, ele é todo ele confeccionado em couro. Ele também traz aquela tendência do preto e branco, que a gente não cansa nunca, né? Na parte de baixo ele tem borracha, então, que dá maior firmeza no caminhar. E a palmilha dele é super macia. Mas o que é mais maravilhoso nessa peça é que você coloca no pé e sai andando. Ele firma super bem o pé, é macio. Você pode jogar tanto com vestido como calça jeans. É uma peça bem versátil e macia.